Ninguém nunca vai ver Fiz um ditado certo, ninguém é de ninguém Se o amor não deu certo, logo outro vem Eu posso até sofrer, mas logo encontro saída Se alguém lhe deixou porque ele não era seu Só quero quem me quer, assim penso eu Que o leite derramado não vale chorar Se alguém lhe deixou porque ele não era seu Só quero quem me quer, assim penso eu Que o leite derramado não vale chorar Ninguém morre de amor A cada amanhecer começa uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem apago da memória Ninguém morre de amor A cada amanhecer começa uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem apago da memória Ninguém nunca vai ver Eu me lamentando, pelos cantos chorando Agindo feito louco, brigando com o mundo E reclamando da vida Diz um ditado certo Diz um ditado certo, ninguém é de ninguém Se o amor não deu certo, logo outro vem Eu posso até sofrer, mas logo encontro saída Se alguém lhe deixou porque ele não era seu Só quero quem me quer, assim penso eu Que o leite derramado não vale chorar Ninguém morre de amor A cada amanhecer começa uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem apago da memória Ninguém morre de amor A cada amanhecer começa uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem apago da memória Ninguém morre de amor A cada amanhecer começa uma nova história Ninguém morre de amor O que não me faz bem apago da memória O que é isso?